Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e nós estamos aqui pra mais um vídeo só por causa de vocês e hoje galera... Ai ai... Nós estamos aqui de novo depois de um ano, a gente voltou... Pra esse... Ali o Henrique... Pra esse... Pra esse... Pra esse jogo de luta galera... E... Hoje eu não estou aqui por causa de eu, estou aqui por causa do Henrique... O Henrique está aqui na minha conta porque o celular dele estragou e ele não vai poder mais... Mas talvez... Ah, eu já estou... Fortão... Já estou no terceiro mundo... Né galera? E... Esse aqui é muito fraquinho... Vou pegar esse aqui, porque eu estou com... 572 bilhões... Né? Cadê o Henrique? Oxe, o Henrique sumiu? Dá um oizinho aí Henrique... Eu estou fazendo... Com quem? Com o Lube... Ah, por isso que você está invisível... Bora lá... Será que Henrique consegue comprar um pet? Eu já tenho vários... Henrique... Se tu comprar um eu posso te doar... Enfim... Eu... Galera... O Henrique está começando do zero aí... Né? Vamos lutar com esse daqui... Eu nunca mais lutei com ele... Caraca... Ele nem mexe... De tão forte que eu sou... Seu fracote... Depois me fala... Vamos voltar lá... Porque... Vamos voltar lá para a escola... Deixa eu ver... Equipa ele... O gato? Eu tenho gato... Eu acho... Não... Não tem... Mas eu tenho... Deixa eu ver o gato... Ah, eu não tenho esse gato... Dá para trocar pets, galera... Bem legal... Galera... Vamos lá para o meu mundo... Vamos passar pelo... Por aqui... Por aqui, né? Que aqui é o espaço... Mas eu não estou aqui, galera... Pá, 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 pá... Pá, 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 pá... Esse aqui... Galera... Esse aqui só pode bater com Robux... Se tu não tiver... Se tu não pagar o VIP... Tu não pode pegar... Ih... Esse aqui era mais difícil de ganhar, galera... Mas eu não estou nesse... Eu estou no terceiro mundo... Aqui no mundo da praia... Né? E... Bem, faz tanto tempo que eu não... Que eu não jogo isso aqui... Que eu acho que nem o Nubia eu não consigo... Vamos ver... Ah... É difícil... Bem difícil... Bem difícil... Mas eu consigo... Esse aqui é... Um trilhão... Então bora para o treinamento... Esse aqui é... Tá, enfim... Vamos começar com... Aqui... Bíceps... Vamos começar com o bíceps... Não, esse não... O último... Bora lá... Caraca, olha o tamanhão do peso, galera... Mas já ganho... Tá, eu ganho bastante... Acho que dá com... Um trilhão... Depois de um bilhão vem um trilhão, né Henrique? Um bilhão? É... É, vem um trilhão... Tá, daí de trilhão vem... O que que vem? Dois trilhões... Não, não vem dois trilhões... Vem... B... Bilhões... Eu acho... Eu acho que é... Né? Mas vamos lá... Vai, vai... Falta pouquinho... Aqui, ó... Eu tô com... Oitocentos e trinta e cinco... Bilhões... De força... Mas vamos lá... Continua... Bí... Bora lá... Bora lá... Tá... Vamos... Treinar um pouquinho... Aqui agora... Nesse de espinho... No soco... Tô faco... Se ele é VIP... Ai, eu... Oxi, eu não bati nele... Bora lá... Vamos bater... Ó, vou bater em todos, ó... Só nessa dele que eu não vou bater, né? Porque... É VIP... Então... Né? Treinar os bíceps de novo... Vamos lá... Só que demora pra carregar, pra levantar de novo... Mas dá... Meu, dá pouquinho... Esse aqui dá mais... Então, bora... Esse aqui dá pra levantar várias e várias vezes... Esse ali tem que demorar... O que que é isso? Eu tô aqui? Ah, não... Então... Vamos... Será que a gente consegue pegar um pet? Não sei... Vamos lá, galera... Vamos... É... Eu tô... Meu... Vamos... Vamos comprar um... Um pet? Porque... Aqui, ó... 5 milhões? Ai, ai... Quanto que custa esse alvo aqui? 5 milhões? 25 milhões? Cento e... Car... Mano! 15 bilhões! 3 bilhões! Ah! Meu Deus! Olha o quanto! Mas qual que veio? Tem um esse? Caraca, mano! É lendário da 87! Não... Olha! Olha! Nesse joguinho também tem o automático! É bem rápido, por sinal! Oh! Ah! Agora... Cara! Meu! Tem luta automática também! Hum... Esse coco! Oh! Oh! Ganhei com maior facilidade! Olha isso! Caraca! Vou ficar assim, adiantando! Galera! Eu consegui... Tava treinando aqui, né? Eu decidi comprar um... Um... Um pet! E... Vem um pet... Vem um pet... Vem um pet... Cadê? Cadê? Épico! Mano! Você disse que ia me dar... Me dar um pet! Galera! Eu tô com um trilhão... Um... E duzentos trilhões de forças! Se vocês olharem em cima da minha cabeça... Tá ali... Um trilhão! E eu equipei um braço meu... Que eu tinha, né? E esse aqui é... É... Um trilhão e novecentos! Daí tu tá de brincadeira com a minha cara, velho! Cheguei em um trilhão! É... Um e novecentos! Dá pra acreditar numa coisa dessa? Agora eu tô indo lá pro... Pro primeiro mundo, porque eu vou fazer uma queda de braço com ele! Né, Lick? Né? Não! Tá doido! Ah, não! Oxi! É... Oxi! Não era assim... O meu jardim... Agora tem pesca? Ah, eu peguei uma maçã! Oxi! Eu tô quase indo pro segundo mundo! É? Só falta mais... Como é que sai? Agora eu tenho uma maçã... Não! Não tenho nada! Ué! Ué! Que que é isso, Henrique? Tá, galera! Eu vou... Galera! Eu vou... Lá no mundo do Henrique fazer uma queda de braço! Só falta um carro! Com ele! Ai! Cheguei Henrique! Estou aqui! É, agora eu já posso ir pro segundo mundo! Tá, mas vem cá! Bora lá! Onde que é mesmo? Aqui, ó! Bora fazer uma lute! Aqui! Aqui do outro lado! Não! É aqui! Aqui, ó! Precisa com o mesmo braço que eu! Uh! O Henrique falou que ele ganhava braço! Eu não tô ganhando braço Henrique! Eu tenho um monte! Quer trocar comigo? O quê? Braço! Não! Dá! Eu consegui assim... Agora eu tô indo pro segundo mundo! Mas tu não quer... Não, não quero! Vamos trocar pet então! Eu quero pet forte! Porque os eu tenho ruim! Ih! Cadê meus pets? Que pet ruim? O quê? Olha os pets que tu tem! Ah! Que isso! Galera! Eu vou reiniciar! Bora reiniciar! Henrique! Agora tu tá mais forte que eu! Eu sei! Ó! Tu tá mais forte que eu! Mas, ó! Se eu dar um clique, ó! Rapidinho já tô com um bilhão! Eu tenho um bilhão! Né? Tu tá com onze bilhões de força! Tenho doze! Vamos lá! Vamos atrapalhar... Ultrapassar o Henrique! Um bilhão já! Henrique! Não! Vamos resetar de novo! Não! Só clicar aqui, ó! Só clicar aqui, ó! O quê? Clica! Daí tu clica aqui! Renascimento! Ah! É sério? Pronto! Renascimento! Ó! Três! Dois! Um! E vai! Não! Tu não renasceu! Renascimento! Como é que tu tá com dois bilhões de força já? É porque eu comecei antes! Quero vinte bilhões! Quero vinte bilhões! Quero vinte bilhões! Ah não! Vamos renascer de novo! Ah não! Eu vou botar um bilhão em cada! Vou botar um trilhão em cada! Vou botar um trilhão em cada! Quer saber? Eu vou botar um trilhão em cada! Galera, eu volto aqui quando minha força estiver em um trilhão! Galera! Finalmente Demorou bastante Mas eu botei 30 bilhões em cada Poder do bíceps Força da mão E força do Dos punhos Enfim, como vocês podem ver 30 bilhões 30 bilhões Esse aqui dá bem certinho 30 bilhões Mas enfim Eu tô com exatamente 117 e 900 Bilhões de força Não é um trilhão Porque ia demorar demais Mas a gente já pode participar aqui Ou talvez não Não É galera Tem um Pra finalizar esse vídeo Galera Eu vou girar Duas roletas Que tá ali em cima Tem um Tá uma setinha Apontando ali Bora lá Mano Um por cento De ganhar Não Tem um bicho ali Lá A gente tem duas chances Pra girar Por favor Uma coisa boa Virar mais uma vez Vai por favor Não 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 Quase Não 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 Não, não, não. 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 Mas galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Um beijo, um abraço. Não. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Um beijo, um abraço. Fui!